Eu ia fazer um charme, mas não tem como fazer um charme, afinal de contas eu coloco o nome da camionete do título Então não tem como eu falar assim, adivinha de quem é esse vazamento, de quem é esse motor Guerreiros, olha que coisa aqui, esse tal de semana, chegando em casa, eu fiz algumas viagens com a Garbosa em volta aqui, né 80 km, 50 e tal, eu fui no sítio ontem e olha isso aqui que eu vi, pingou na área lá em casa E eu falei, olhei, olhei embaixo e nada, cheguei aqui na oficina para ver o que era o vazamento, olha só Na junta de tampa de válvulas, guerreiros, sim, na junta de tampa de válvulas, impressionante, né Netão, como, Netão? Tá com 16 mil km após aquela grande revisão de 300 mil Então, guerreiros, pingou lá em casa, eu olhei e falei, rapaz Tem algo errado, chegamos aqui, colocado certinho, pode levantar, menino chinês Então, guerreiros, vamos fazer aqui, vamos trocar o óleo, o filtro, bardal B12, bardal no radiador E arrancar essa tampa de válvulas fora aí para colar E vou dar uma lavada no motor Vou dar uma lavada nesse motor hoje, guerreiros, vou dar uma lavada nele hoje Sabe aquela lavada técnica aqui da Águia, né, lavada, lavada da Águia Show de bola? É isso aí, faz o seguinte, acompanha mais detalhes dessa revisão da Garbosa após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala, é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Norte do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes Clá-se-á Sim, o seu canal superiço O seu canal número um O seu canal mais sensacional Guerreiros, para quem não sabe, eu sou novo no canal Olha aí, minha caminhonete Alucos Garbosa no 2002.8 Tivemos uma grande revisão nela De 300 mil quilômetros Agora, tá por volta de 316 E olha o vazamento que tá ali, gente Casa de Ferreiro, espeta de papel, né Hã? Pois é Guerreiros, isso eu quero ilustrar pra vocês É o seguinte Todas as caminhonetes, por mais que a gente faça grande revisão A manutenção continua, tá? Até carro zero precisa de manutenção e revisão Imagina um carro já revitalizado, revisionado aqui Revisado, revisionado, quem fala é meu pai Portanto, gente E fica esse exemplo Mesmo após a grande serviço A manutenção continua, tá? Beleza? E aí eu cheguei em casa Tinha um vazamento por aqui, ó Eu falei, ué Cadê o vazamento? Bem aqui assim no chão, certo? Aí eu tô olhando aqui, ó Olha ele aí Olha aqui Vem lá de cima, Guerreiros E eu vou falar pra vocês Que deu uma vazada meio que Que... Como eu vou dizer pra vocês? Meio que... Instantânea Que semana passada Quando eu vi o olho do motor Eu não vi esse vazamento Foi essa semana que começou isso aí Aquela coisa Tava merejando, merejando De uma hora pra outra vazou Por isso que eu falo pra vocês de vazamento Ele tá ali merejando Mas de uma hora pra outra Vaza, Guerreiros Tirando isso aí, ó O resto Chicxou da Garbosa O menino chinês que tá no comando do ataque O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Entendeu porque é o almocedor Ontem eu peguei um fora de estrada Ontem, leve Com a Garbosa Show de bola, hein? Será que foi isso? Eu fui pro sítio ontem Aí entrei num desvio lá Pra fazer graça com os meninos E aí Será que foi isso que ela Que ela Fez vazar ali? Torceu demais o carro assim? Pô Enfim, Guerreiros De qualquer maneira, tá aí Vamos 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 solucionar isso aí Depois que eu serviço Ela vai ser motor Beleza, Guerreiros? Vamos colocar água No radiador nova também Vamos botar aditivo Bardal Eu vou botar aquele diluído O Bardal me deu três aditivos Vou colocar eles aí Vou colocar pronto pra uso já Né? Colocar o pronto pra uso já Pra testar também, né? Eles vão fazer, Guerreiros Do BDA Então vamos acompanhar Os serviços E outra coisa Outra coisa Faz tempo que não tem Um vídeo de garbosa no canal, né? Faz tempo, não vai? Então esse aqui Vai ser um vídeo de sabadão Exatamente O vídeo de sabadão Com a garbosa Faz tempo que a gente Não fazia um vídeo como esse Portanto Daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico Mig E eu me lembro De um Uma vez Nossas caminhonetes Quando eu tava lá Na concessionária ainda Na Orion League Do Vaja Grande Um barulho na direção Quando virava Rrr 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 Rolamento de roda Rolamento de cubo Corredo hidráulico Bomba de hidráulico Enfim Várias Teorias Até que um dia O cliente falou assim Ela só faz fria Aí a gente testando Testando A caminhonete esquentava Não fazia barulho Eu falei Você pode deixar A caminhonete dormir aqui Aí eu deixei ela Na rampa do alinhamento Que eu trabalhava Na rampa do alinhamento E deixei ela dormir lá No dia de manhã Entrei debaixo dela Fui entrando debaixo Olhando Olhando Quando eu cheguei De manhã Olha o que eu tinha descoberto E aconteceu com a garbosa Um barulho Falei pro Chino agora Vai dar uma volta Ela tem um barulho Rustino no pneu Da dianteira Falei Olha aqui Pegando bem aqui Pegando aqui 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 Tá vendo Esse risco mais escuro Aqui Sabe o que é Aqui Forro do chassis Forro do chassis Isso aqui gente É a coisa mais normal Do mundo Tá Ele vai ressecando E vai subindo Assim Aí ele pega Não tem nenhuma marca Aqui Olha onde ele pega Dos dois lados Dos dois lados Isso aqui Foi motivo De canseiro Na caminhonete Um ou não Várias O cliente reclamava A gente testava O caminhonete Não tinha barulho Entregava pro cliente Fazia barulho Na casa dele Aí o pessoal Fazia pós-venda O cliente reclamava Que não levava Lapada Quando a gente tava Lá na Orion A oficina Tinha que ter Noventa e cinco por cento De positividade E cinco por cento De tolerância Com Não com erros Não com falhas De montagem Com qualquer outro tipo De falha Menos de De processo E barulho Assim A gente tinha Que descobrir Andar com o cliente Dormindo na casa Do cliente Fosse preciso Força de expressão Mas dinheiros Anota essa dica De ouro Aí Você com a sua caminhonete Colocou esse forro de chassis Novo Ou mandou fazer Que nesse nosso aqui É confeccionado Aqui na própria águia Certo Mas isso aqui Acontece no novo No original No feito Sempre acontece Olha só Que coisa Olha aí Vocês tão vendo Ele fica Ele fica Rebitado Ali A gente prender Ele pra cá Show de bola BDA Dicas do BDA 4x4 Aqui você aprende Cuidado Do seu modelo Garboso Como ninguém Aqui você vira Um expert De modelo Garboso E aí Kit conforto Amortecedores Falando Modelo Garboso Olha aí A do Dbitzer Mostra ela Como é que Ela tá Hoje Mostra aqui Pra vocês Olha aí Olha Olha os bancos Guerreiros Olha isso Olha só Os bancos Foram lavados A forração Do banco Trocou as laterais Tá vendo essas laterais Aqui ó Trocou todas Quem lembra Que aqui tava fundo Não sei se vocês vão lembrar Os bichos Vai lembrar Olha só Olha aí Guerreiros Aqui tá tudo rasgado Assim ó De tanto sentar aqui Ele morde aqui né Aí ele rasga Trocou Essa parte cinza Aqui ó Trocou da mesma Tonalidade original Você pode ver Que é a mesma tonalidade Trocou de todos Olha gente Que lindo Cara Eu mantive A forração original Porque eu acho Linda demais Eu acho espetacular Essa forração Gente Depende do tempo Os bichos Podia deixar ela assim Agora já deixei A outra coisa A gente fez aqui ó Mandamos pintar aqui Esse acabamento aqui Tá vendo ó Esse acabamento A gente mandou pintar ele Porque não tem mais Pra vender E tava ressecado Queimado Depois eu mostro Da garbosa Pra você ter uma ideia De como que tava Isso aqui Beleza Pintamos os dois O da garbosa Eu não mandei pintar ainda Show de bola Montagem da iceberg Caixinha de papel Ali pra não sujar o carpete Carpete A gente também Deu uma higienizada Nele ali Show de bola Então é isso guerreiros Vamos fazer essa revisão Na garbosa Muito bem guerreiros O pessoal gosta De ver o óleo queimado Guerreiros Olha esse óleo aí Esse óleo aqui Tá com 5 mil quilômetros Guerreiros Eu troquei ele 5 mil não né Quer dizer Eu não faço nem ideia Quilo que é atrás Desse óleo aí Você quer saber Então por que você Não coloca a etiqueta Ah não vou gastar Na etiqueta né Mas olha como Tá bem queimado Olha aí Certo Olha E claro guerreiros Não se esqueçam Trocou óleo Guerreiros Olha aqui ó Arruela de alumínio Nova Troca Troca a arruela De alumínio Do bujão Todas as vezes Que trocar o óleo Beleza Não se esqueça Disso Olha aí Vixe Queimado né Rapaz Você mostra um óleo Desse aqui Aí vem o Gerard E fala que tem um Renegade E que trocar o óleo Embaixo de uma metragem É Qualquer coisa Inventa uma desculpa E olha aqui Óleo e filtro Mais de seis meses tem Nós estamos em maio Não tem mais de seis meses Não mais de seis meses Não tem Porque eu troquei Assim que eu cheguei De viagem Em janeiro Não tem seis meses Esse óleo No motor Deve ter uns Cinco meses Olha aí A quilometragem Eu nem me lembro É só pegar a quilometragem Que eu cheguei De viagem E abater Que tá marcando ali É isso né Muito bem Depois nós vamos ver Se eu tinha essa Contra a quilometragem O pessoal pediu O pessoal pede pra mim Pra mostrar o óleo Que sai do motor Pede pra mostrar Graxa azul Pede pra mostrar Lavando o motor Pede pra mostrar Lavando o rádio Tudo Coisa assim Que todos viram Não é essa parte Que eu gosto E uns falam assim Mostra a melodia Melodia da Garbosa Já tem né Então Vamos lá então Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Olha aí Hilux Flex Guerreiros Eu tomei um susto ontem O diesel Que está 7,20 E a gasolina 6,99 O diesel Pelo que eu me lembro É a primeira vez Na história Que ultrapassa A gasolina Absurdo hein gente Historicamente O diesel Sempre foi a metade Da gasolina Muito bem Hilux Flex De inscrito no canal Conheceu a gente Pelo canal Já fez uma troca De óleo Conosco E esse óleo Que está no motor Ali guerreiros Está com 11 mil Km Certo Vamos dar olhado Nível Tira ali guerreiros Tira guerreiros Tira irmecia Vamos ver aqui O nível do óleo Do motor Guerreiros Aqui ó 11 mil Km Olha lá Olha aí guerreiros Depois de 11 mil Km Olha como é que o óleo Se mantém Se mantém E carro Carro flex Dificilmente Ele suja Fica preto Tá vendo Nesse caso aqui A coloração Quer dizer nada 11 mil O óleo Tá bom ainda Tá firmão E tá no nível E guerreiros O carro acabou De encostar Aqui Certo Tira de novo Ali vem 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 O carro Acabou De encostar Aqui Então se a gente Esperar mais um pouco Esfriar Baixar ali Vai chegar quase Que no nível Tá um pouquinho Abaixo Mas você sabe Todo motor Abaixa um pouquinho Olha lá Olha aqui Ó Bem aqui ó Pra 11 mil Km Não baixou praticamente Nada E como eu tô Comentando com vocês Se a gente Deixar abaixar Vai subir mais Mas vamos aproveitar Agora pra soltar O óleo Daqui a pouco A gente vai Chegar ao S dela Ó Olha lá 92.895 Certo Tá vendo ali No painel ali Ó Vou tirar a etiqueta dela Aqui então Agora Olha lá 92.895 A etiqueta dela A etiqueta 91.823 Passou exatamente Mil quilômetros Passou exatamente Mil quilômetros Óleo do motor Com 11.000 km Vamos fazer uma troca De protocolo Aqui do inscrito Vinte e sabadão Tem que ser surtidão E tem que ter carro De inscrito do canal Né Inscrito aqui Do canal Vamos lá então Então é isso aí Show de bola Show de bola Muito bem Guilheros Remoção da tampa De válvulas Olha aí Deixa eu esticar O pescoço Aqui Do Eu estiquei O pescoço Do Da selfie Aqui Como eu estou Sem microfone Eu vou filmar Eu vou filmar É Eu vou filmar Em silêncio Vou só mostrar Para vocês agora Depois eu comento Tá Vai ficar em silêncio Agora Senão vai ficar Muito baixo O áudio Então vai lá E aí Guerreiros E motor a diesel Né Trocando o óleo Com baixa quilometragem Olha o quanto Que ele queima Em comparação Com esse flex Que vocês acabaram De ver aí Com 11 mil quilômetros E esse da garbosa Aqui com Com Acho que nem 3 mil Guerreiros É impressionante Né É impressionante Não é tão Você não sabe De cor A A quilometragem Da garbosa Pois é Guerreiros É tanta quilometragem Todo dia Que a gente Até fica esquecendo Mas vamos conferir agora Olha lá 316 633 Certo 316 633 Mais 10% Que dá 1600 Né Então Esse óleo Aí deve estar Ali Ela está marcando 319 Mais ou menos Andou uns 4 mil Mesmo Eu acho que eu queria Andou uns 4 mil quilômetros Esse óleo Aí Até um pouco mais Acho que nós chegamos Chegamos de volta 312 Não foi isso? Então está com 4 mil Basicamente Beleza De qualquer maneira Eu ensino para vocês No canal Que troca Olha esses motores Nossa aí Madeira Garboso No máximo 5 O ideal 3 O ideal 3 mil Já mostrei para vocês No manual Que o manual Manda trocar com 2 500 Beleza? Vamos trocar Essa junta de válvula Agora aí Está vendo? É assim Manutenção Não para nunca Show de bola? Vamos lá então Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Olha quem vem visitar nós Juliano Juliano Emanuel Vai Juliano Beleza? Olha os queijinhos de novo Não gente Olha aqui gente Isso aqui Eu estou de regime Eu ia até Olha só Olha o que ele traz aqui Olha isso aqui Olha É muito bom Olha aí Olha só Essa semana aqui Requeijão Bolinha Esse aqui é bom Esse aí Esse aqui Esse aqui Esse aqui É bom gente Esse aqui Esse é muito bom Não Aqui tudo é bom Na verdade Você não sabe O que você come E ele Aqueles caras ajeitados Ele já chega E já mete a faca Olha aí Olha você ficar com vontade Hum Show de bola Show de bola né Juliano passou hoje E visitar nós Então o vídeo Sabadão Tem que ser surtidão E com queijo E chalame Olha só Que coisa melhor né gente Vamos para a verdade É muito bom né Olha aí E os clientes Perguntou O telefone dele Tudo Show de bola Guerreiros Eu falei que ia mostrar Na garbosa Mas vamos mostrar Aqui naquela cinza A Hilux Esse gabarito Olha isso aqui Que eu falei Essa moldura Aqui ó Aqui do pé Do Cinto de segurança Ela não tem mais Para vender E olha Como é que ela fica Queimada Está vendo Olha aí Da garbosa Está até pior E essas Choleiras Aqui ó Então a gente Vai tirar aqui Dessa aqui E vamos dar Um tapa Nela agora Como eu falei Para vocês A gente foi melhorando Nosso processo De Nosso Nosso protocolo De revitalização Vamos pintar Aqui de cinza Igual na Iceberg Pintar essas Soleiras Todas aqui Conforme vou Fazer na minha Também Beleza Guerreiros Então é isso aí Hoje ela está aqui A gente vai dar Uma limpada Nessa Nos bancos Dela Igual eu fiz Na Iceberg Vamos limpar Os bancos Vamos pintar Essas Soleiras E vamos fazer Algumas coisinhas Nela aí Beleza Na Hilux Gabarito Vira e mexe Quando a gente vem aqui Vamos mexer isso Anda para mim Queima esse diesel Coloca um diesel novo Coisas do tipo Show de bola Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Guerreiros E seguindo aqui Com vocês Sobre esses Acabamentos internos Olha o do Agarboza Como é que está também Certo? E olha só Essa moldura aqui Olha como é que ela fica Aqui onde o cinto Segurança fica Na frente Ok Olha aqui Os dois lados Então vamos fazer o que Guerreiros? Vamos revitalizar Até da Garboza Agora Já que vai fazer De uma Faz das duas Vou fazer Da Gabarito Vou fazer Da Garboza Já fiz Da Iceberg Que eu já mostrei Para vocês Já fiz na Iceberg A gente vai melhorando Os nossos procedimentos De revitalização Olha como é que fica Show de bola Olha aqui Então na Iceberg Eu já fiz Beleza? Vamos lá então Guerreiros Guerreiros A Garboza Está aqui Nesse box De fazer serviço Do chão Que a parte de baixo Já está pronta Certo? E lá no elevador Tem um caminete lá Precisa levantar A caminete de cliente Guerreiros Eu quero mostrar Para vocês O poder Do influenciador digital Olha essas juntas Aqui Está vendo? Uma caixa de junta Uma caixa de junta De tampa de válvula Do modelo Garboza Certo? Vocês estão vendo aqui Tem mais aqui dentro E tem duas aqui fora E eu liguei No distribuidor de Cuiabá O cara falou Chegou sabor Eu falei Chegou sabor Chegou Aí eu fui e comprei 75,618 Número sabor Certo? Olha aqui Diesel 2.8 3L 95 diante Ô sabor Pode colocar aqui De 92 diante Todas são iguais Aqui dentro do Brasil Made in Brasil Tudo E aqui um holograma Aquele selo gráfico Aquele selo holográfico De garantia Aqui Olha lá Aquecer Centro De qualidade Exportação Quality Control Quality Control Tal Aqui Quality Control Partner Export Muito bem Como chegou Nesse saquinho Aqui Eu fiquei na dúvida Mas antes De falar Da dúvida Deixa eu falar Por que Da importância Do influenciador Digital Eu tinha parado De usar Sabor Eu tinha parado De usar Retetor Junta Andou dando uns problemas Aqui comigo Aí eu adotei A corte O mineirinho mecânico Já está Estava estudando Agora está em São Paulo Falou da junta Sabó Pensou da sabó Entrou em contato Com ele E Ele falou Do defeito Da junta Ele falou Pode passar Usar sabó Se der problema Nós vamos Acertar tudo Com você Dar peça Mão de obra Tudo Bancaram Sabe Se deram a cara Tapa Pois então Ele falou lá A última vez que a gente Foi lá Que eu gravei aquele Carlos de oficina Com ele Lembra Esse vídeo aqui Então Naquele dia Ele falou Não Estou usando sabó Pode usar Quando o distributador Falou que tinha sabó Eu falei Então me manda Uma boa quantidade Chegou As duas dezenas De junta Para essas Revitalizações De modelo Garboso E para o serviço Todos E já vou pôr Na minha caminhonete Para testar Como eu falo Para vocês Já vou pôr Na garbosa Aqui E aí Querido Eu quero dizer Pela opinião Do mineirinho Eu adotei Sabó Novamente Adotei Não Vou fazer Esse teste Agora Na garbosa Essa quantidade De junta Se for ruim Eu devolvo Eu ligo lá no sabó E reclamo Por que? Porque o mineirinho Eu mandei para o mineirinho Um vídeo Perguntando para ele Se era o original sabó Ele encaminhou Para o engenheiro Da sabó E o engenheiro da sabó Me mandou Esse áudio para ele Que o mineirinho Me encaminhou Escute o áudio do engenheiro Aí Oi mineiro Bom dia Tudo bem com você? Sem problema A gente está aqui É para tirar as dúvidas Com relação A essa junta Da tampa de válvula Que está na mão Do seu amigo Realmente Ela é uma junta sabó Só que neste caso Como é uma junta É uma peça só Ou às vezes É a junta da tampa de válvula E os anéis raspadores Eles vão nessa embalagem mesmo Que é um pacotinho Mas vai com todas as Identificações sabó Necessárias Para o aplicador Entender que esse item É um item Genuíno sabó Esse selinho Essa marca d'água É uma certificação De qualidade Que alguns países Às vezes Pedem Para que seja Inserido Na embalagem Não que todos Os países Requerem isso A gente tem Alguns itens Que vai para exportação Que não requerem Esse selinho De qualificação E de qualidade Agora Quando é um jogo Onde existem Várias pecinhas Geralmente Ele é encartelado Ou ele é embalado Dentro de um pacote Ou dentro de uma caixinha sabó Tá bom Mas esse item É um item sabó Pode falar para ele Ficar despreocupado Geralmente Essa junta 75618 Ela é vendida Para o distribuidor Em múltiplos Então ela vai Numa caixinha Chegando lá Ele desmembra Ele desmembra do jogo E aí fica só os pacotinhos Tá bom Mas qualquer dúvida Eu estou aqui À sua disposição Inclusive vou mandar Para você agora Uma foto De um jogo De juntas De tampa de válvula Para você ver Como é que ele vai Encarteladinho Bonitinho Eu vou te mandar Inclusive de um lançamento Que é da Duramax Do motor 2.8 Duramax Da GM Tá bom Um abraço Fica com Deus Tchau tchau Você viu aí guerreiros Aquele selo holográfico Está escrito até em inglês Quality Control Partner Exports Ou seja Ele mesmo falou Falou que em alguns países Exige aquele selo holográfico ali Então realmente é uma peça original Mudou a minha opinião E aqui eu estou olhando a junta guerreiros Realmente parece muito boa Obrigado viu Muito boa mesmo Eu estou vendo a borracha aqui É o padrão original E o engenheiro confirmou todas as informações Que vem assim mesmo No plástico Dessa maneira aí Show de bola Agora vamos terminar o serviço Certo Terminar o serviço Protocolo Águia Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha lá Tudo limpinho Certo Tudo devidamente limpo Aqui no meio José Felizinho Não tem por que limpar Aqui se você limpar aqui Você estraga o comando de válvula Tá Se limpar aqui E deixar sem o óleo Vificante Na partida Você risca o comando de válvula Mas aonde vai junto Que é o berço aqui Totalmente limpo Tá vendo Bem higienizado Vou colocar na garbosa Para experimentar Se der certo Aí a gente adota sabó novamente Beleza guerreiros Então é isso aí Uma dica aí para o pessoal da sabó Galera da sabó Olha isso aqui Tem vendo esses tuchinhos aqui Eles vão aqui no meio da junta Certo E alguns mecânicos não sabem disso Tira a junta velha E joga fora esses tuchinhos E ele fica sem Não tem como produzir Esses tuchinhos aqui Vamos limpar esses aqui Para reaproveitar eles Tem que reaproveitar Vamos limpar e vamos reaproveitar Não tem como fazer Esses tuchinhos E mandar junto Na junta No kit Ou vender separado Tá vendo Um tuchinho metálico A gente coloca aqui E na junta Eu já peguei Muitas caminhonetes Sem esse tuchinho Porque o cara tira E não pode voltar E aí esmaga junto E faz tudo Inclusive até a própria garbosa Quando eu comprei Estava sem A gente providenciou aqui Beleza? Pessoal da sabó Dá uma olhada Nesse aí Vamos fazer aquele protocolo Aqui é a tampa de válvula Pintada Junta a sabó Agora E vamos testar aí Beleza guerreiros Daqui a pouco Sangue espanhol Repsol 15W40 E bardal B12 Muito bem Senhoras e senhores Guerreiros e guerreiras Deste canal Olha só o que temos aqui Serviço pronto Aproveitei Trocar essa mangueirinha aqui Comprei uma meia dúzia Logo original Para as garbosas Coloquei uma nova Na minha aqui Certo? Junta nova Colocamos aqui Deixamos dar uma secada Vamos agora abastecer Coloca aí menino chinês Olha aí Olha o segredo do sucesso aí Olha aí o segredo do sucesso Vira o rótulo pra cá Que não vai ser no vídeo Isso menino chinês Isso A gente tem mesmo aí Baradal B12 Turbo Olha aí O menino chinês Abastecendo Guerreiros Não se esqueçam Esse bardal B12 De um litro Certo? Então Você Quem será? Quem? Quem? E você Ailton Barbosa Olha aquele abraço Pra você Muito obrigado Por ser fã da gente Abraço Retomando o raciocínio Colocando o bardal B12 Aqui no motor Com um litro E depois A gente vai colocar Guerreiros O sangue espanhol Olha ele aí 15W40 Portanto Guerreiros Foi um litro lá Mais Cinco litros de óleo Vai dar 6 litros No total Dentro do motor A gente dá a partida E corrige o nível Fazendo o procedimento Que está no manual Da Hilux Show de bola? Então guerreiros Aqui foi essa troca De 3 mil Filtro de ar Está ok E trocou fio de combustível Filtro buscante B12 aí No motor E sangue espanhol Aí nós temos Esse balde regrador Né? Do leiteiro Para tirar do galão De 20 A gente coloca ali Olha só Que lindo Guerreiros O momento mais romântico Da manutenção automotiva A hora Que o óleo Vai entrando Dentro do motor Vai sendo abastecido Romantismo O amor está no ar Olha só E claro Agora vamos dar Agora nesse caso aqui Guerreiros Está essa sujeira E aquele vazamento Vamos lavar o motor Lavagem técnica do motor Show de bola Disseu está aqui Eu falei para ele Disseu Aqui ó A exterminadora está aí Hoje ó Hoje está Está top Olha o Disseu ali Fala aí Disseu Beleza Abraço aí pessoal Com certo aí Fazendo a visita A mague Tá vendo E aqui ó A exterminadora Aí eu deixei para ele Aqui ó Os queijos Como os queijos Ele comeu tudo isso aqui Ele comeu essa lata Aqui ó E depois Sobrou só três Aqui para mim Comeu tudinho Disseu aqui Fazendo a visita Ali para a Toyota Não quebra não Viu Diva Ah Diva Diva Não quebra não Vim aqui só visitar Aqui ó Depois do protocolo Águia Tem um ano Completou um ano Foi feita a revitalização Até agora É só água E óleo E combustível Lé Protocolo Águia E vou resumir Com duas palavras Parabéns Show de bola Aguirre Então Vamos prosseguir Show Menino chinês Está aí no comando Do ataque Já está terminando E aí vem ele Olha só O que ele está fazendo Com spray na mão Meu Deus do céu Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão E temos aqui A Ford Ranger Com seu defeitão De amortecedor Mais um amortecedor dianteiro De Ford Ranger Estourado Qual que era o Que tinha quebrado De lá Esse aqui Ele é o amortecedor quebrado Está Estourado Está aí Olha lá Olha aí Guerreiros Quem acompanha o canal Lembra que a gente já trocou Esse amortecedor Certo A gente já fez essa troca Aqui E já fizemos Em outros caminhonetes Esse modelo aqui Dessa nova Só tem o original Mas sabe o que é o bizarro De tudo isso Guerreiros É a quilometragem E essa aqui Está com Sessenta e sete mil Certo Sessenta e sete mil Quilômetros rodados Dois mil e vinte E detalhe Essa caminhonete Faz sessenta dias Ou mais Né Alex Que está rodando Com Com o Esse amortecedor estourado Não tinha para fornecer Guerreiros Essa caminhonete Quebrou o seu amortecedor Com cinquenta e três mil E andou até sessenta e sete Até trocar Beleza Então Essa caminhonete Dois ponto dois Range Dois ponto dois Tem Problema de quebrar Amortecedor dianteiro Anota aí Beleza Então é isso Guerreiros Revisão da garbosa Pronta Óleo do motor Filtro E bardal B12 Olha aqui Tá vendo Netão Enfone que é gato Netão Não Eu vou mandar Vinho abraçadeira De Vibrânio De Wakanda Feito pelo Velho Tchala Durante a passagem Do cometa Halley No ascendente De Capricórnio No Meridiano Central Beleza Isso aqui é só provisório Tá Zé Frisinho Horas Bolas Rapaz Se existe uma peça Que é prática E sofre preconceito Eu tô no enforca-gato Olha ele de volta Presente aí Tá vendo Olha lá Netão Se colocar enforca-gato Na minha caminhonete Eu acho ruim Então não coloca Fica com barulho no pneu Fazer o que Vai trocar a borracha Você coloca Aí Esse tempo Que passou aí Que eu não sei exatamente Os meses Os anos 20 mil quilômetros Ela arrebita Então vocês tão vendo Aí pessoal Alguém me perguntou O tamanho de pneu Eu falei Ah Eu falei pro cara assistir O vídeo sabadão Da Garbosa 265 75 16 Certo Um inscrito nosso Perguntou pra mim Essa semana Pelo zap Então tá aqui Da Garbosa 265 76 Que é justamente A medida que ele quer colocar Eu falei pra ele Fica bom Mas fica pegando Por exemplo Aqui no braço auxiliar Olha aqui Pegando aqui Pega no braço auxiliar Entendeu Então pra mim Ficou perfeito Ficou legal pra caramba O pneu Como eu já falei Em outros vídeos Caminhonete Tem que ter esse visual De pneu tala larga Mas Fica pegando Na frente ali Em alguns lugares Onos E bônus Show de bola Muito bem E lavamos o motor Guerreiros Fizemos a lavagem Do motor Aquela mangueira Do suspiro lá Do motor Do respiro Do motor Respiro Suspiro Ela tava Rachada Guerreiros Tava rachou Rachou né Ressecou De veia Acho que é original ainda Agora Coloquei no ovo Então guirreiros Olha o motor Pronto Que beleza Lavamos o motor Certinho Como eu comentei Já Essa mangueira Tava rachada Coloquei uma nova Aqui Junta sabor Vamos trabalhar Vamos trabalhar Com essa boa Agora O teste Que esse laboratório Da junta Vai ser aqui Na garbosa Show de bola Vamos acompanhar Isso aí Aí outra coisa Guerreiros Vou mostrar o nível Que eu gosto de deixar O óleo do motor Para vocês Para a gente encerrar Menino chinês Chega aí Menino chinês Puxa a vareta Para nós ver o nível Aqui Para a gente mostrar Para os guerreiros O nível Que eu sempre falo Para eles Deixar um pouquinho Abaixo ali Fazendo um favor Aí ele Guerreiros O filho De Dona Salete O menino Mais chinês Do mundo Olha lá Olha lá Tá vendo Guerreiros Um pouquinho Abaixo do máximo Tá vendo É assim Que eu gosto De trabalhar Certo É assim Que eu deixo A caminhonete Ali Perfeito Você tá perfeito Guilherme Máximo e mínimo Ali naquele local Pode botar ali Um 100ml Se fosse caso Mas um 100ml Você poderia colocar Agora de manhã Deixa eu ver O horário Aqui O horário Agora são 7 horas 58 minutos Tá frio Tá uns Uns 15 graus Aqui em Sinop Então tá aqui Guerreiros Serviço da Garbosa Pronto E vamos monitorar Agora você junta sabor Show de bola O boné Chegou Esses 3 bonés Aqui são de amostra São meus Tem uns defeitos Aqui Aí o Zé Galego Falou na live Falou assim É né Então Será que não vai ficar Valorizado Quando o canal Que é um milhão de inscritos Os bonés com defeitos Os 3 primeiro Pois é Pode ser né Então 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 Vou usar o boné Hoje Durante a gravação Das perguntas E com a Garbosa E mais vídeos De inscritos Um queijo Salame E tudo mais Vocês viram Casa de ferreiro Espeto de plástico Vamos agora Começar o momento Mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico Mig Para nossa alegria Chegou mais um Sabadão E com ele Pergunte ao mecânico Netão E ao soldado Mig Olha aí Pessoal gostou Fica um pouco Com o capacete Pessoal Vem olha aí Mas calma aí Guerreiros Eu vou fazer uma brincadeira Qual brincadeira Você vai fazer Ah Acho que vocês vão gostar Guerreiros Vocês não estão vendo Aqui A capota E hoje está frio Olha aqui Eu sou o carbosa Esse aí Vai ficar o capacete Ou não Vai ficar só assim O pessoal falou Que ficou top O capacete Sem ficar com ele Parecendo nem soldado Dos gatos Do soldado Raio Olha aí Guerreiros Olha aí Soldadinho do BDA Olha lá Guerreiros E claro Todo sabadão A gente tem que começar Como? Como? Com o vídeo Dos inscritos E sabe Quem participou Dessa semana O Cedric Soares O vídeo Esse bicheiro Do canal Mas sabe O que ele vê? Ele mandou O vídeo de Hilux E mandou O vídeo de Hilux De uso militar Carregado com os pneus De máquina Olha lá Mas como assim Não entendi não E de antemão Já manda um abraço Para a filhota Do Cedric Soares Que aparece no vídeo Diz que é muito subcheira Mas ela comemorou Mais assim Ela confirmou Mais na pressão Do que na vontade Eu acho Bom Assente o vídeo Assente o vídeo Aí Assente o vídeo Aí Boa tarde Para os caras Que quando eu falo De Hilux Os caras acham Rinho Mas aí Eu trabalho Nessa aqui Beleza Grande abraço Fica com Deus Top né Guerrero E aí Para não perder O gancho Ele com o bom Mitsu bicheiro Ele mandou um vídeo Engraçadinho De Hilux Olha só Não Olha o vídeo Engraçadinho dele Olha aí Bom dia amigo Por que chegou tão tarde O pessoal de Triton E S10 Já chegou faz tempo Não sei Por que eu cheguei tão tarde Porque eu vim de Hilux Né meu amigo Esse negócio aqui Não anda não Então vá Cuide Você já está atrasado Falou Obrigado Falou Falou Nathão Aí Guerreiros Ele não contava Com a minha astúcia Né Que a gente tinha feito O meme com ele E agora ele viu o meme O não sei É do Vicente Soares agora Tá Guerreiros Agora o pessoal Lá aqui Ajudou de filmar Vai ver essa parte Aí E vai ir junto Tô até imaginando Vamos rir alto Show de bola Então Guerreiros Então é isso aí Vocês acompanharam aí Divisão da Garbosa Feedback do pessoal Da Da Sabor Certo Feedback do pessoal Da Sabor E Vídeo de inscrito Fica aí Ou você vai Não Fica no chão ali Só Tinha um copo com água Querendo cair Fica aí Fica aí Fica aí Aí Guerreiros Eu sei Eu sei Netão Você não vai mostrar Netão Como ficou Os acabamentos Da Garbosa Não Não estão prontos Ô Bili Quem tem que ficar pronto lá Sábado Ó Fica pronto No outro sábado Aliás Sábado agora Né No outro sábado Que eu digo assim Nós vamos ver Como fica pronto No vídeo Do outro sábado Entendeu Vai ficar pronto Do outro sábado Que ela tá indo Que eu vou falar Graças Daí Melíquia aí Beleza Beleza Guerreiros E agora Nós vamos começar E nós já vamos começar Com ele logo Vamos começar Com ele Com quem Com o Vieira O Vieira O Vieira O Vieira falou bem assim Faz muito tempo Uns dois anos Que não faço Nenhuma pergunta Para o Netão Daí no vídeo anterior Eu fiz uma pergunta Com a hashtag Pergunta de Mecanetão E infelizmente Não foi atendido Com a resposta Mas desejo tudo de bom Para a equipe E a Águia Que Deus abençoe Todos um abraço A gente vai vir Eu não acredito no que eu vi Eu não acredito no que eu vi Isso não pode ser verdade Isso não pode ser verdade Eu não acredito no que eu vi Não acredito no que eu vi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Eu não entendi Por que eu tô com melancolia Meu amigo Eu não entendi Você não viu Que nós mata no peito E chuta no ângulo A sua pergunta Passou despercebida Só isso Gente Vocês conseguem entender Quantas perguntas Tem todo dia Para mim Olhar Gente Eu falei para vocês É eu sozinho O cara Eu não sei Alguém perguntou Tem alguma pergunta Eu vou passando Eu tento fazer uma leitura Dinâmica das perguntas Dos comentários E o cara falou Quem que faz para você a edição Eu falei Eu mesmo Ai Ninguém acredita Gente Eu acredito no vídeo É não é vídeo Acredito no vídeo Sim É ele que acredita no vídeo Eu vejo Umas partes engraçadas De mim Assim Faz no colia Tá vendo Então Vieira Cara Foi só Passou Você achou Que teve algum tipo De Não quero mais Falar com Vieira Nunca mais Não Oxi Não entendi Mas eu estava em um momento triste Aí eu fui lá no vídeo E busquei a pergunta Do Vieira Aí está aqui Ela aqui Guerreiros Hashtag Pergunte A Mecânico Netão Minha pergunta é No bloco da caixa Antes do trocador de calor Do Corolla Tem um filtro de óleo De caixa automática É que viu um vídeo Do Civic Câmbio CVT E no vídeo O mecânico mostra Um pequeno filtro Refio Que o fluido do câmbio Passa por ele Ao entrar no trocador de calor A pergunta é Na troca de fluido CVT A Águia troca esse filtro Ou não é necessário Obrigado Minha Até uma parte da resposta Vieira Eu não entendi a pergunta Eu não entendi a pergunta A sua pergunta Está relacionada ao Corolla Ou Civic E aí A dica que eu vou mandar Para o Vieira Para todos Quando você tiver uma dúvida Começa Por exemplo Vieira Se ele fosse lá naquela lupinha Que eu já ensinei ali Na página do canal Escrever Civic Vai lá estar os vídeos De troca de óleo de câmbio Tomar de Civic E sim Vieira No Civic Tem aquele filtrinho Refiozinho lá Que troca nele Porque o filtro interno dele É lá dentro do mecanismo Tem que desmontar o câmbio Para trocar No Corolla Muito melhor o sistema O filtro é ali de faixa certa Entendeu? Então cara O Corolla é aquele filtro Que a gente trocou No seu carro E todos os que você vê Fazendo Toma o Hilux E no Civic E no Civic É aquele filtro Que eu troco Tem vídeo no canal Para comprovar E cada carro No seu Na sua engenharia Beleza? Beleza Vieira Vieira Você mora no meu coração Não paga aluguel Fica tranquilo Rapaz Você é nosso Olha aí nos comentários Olha nos comentários Olha lá na lição do vídeo Tá seu nome lá Seu nomezinho lá Seu contato O pessoal vai entrar No grupo do WhatsApp Tá lá Calma Calma Não Você me magoou Se eu falar para mim Dessa maneira Você não tem medo De me magoar não Né Migue? Nós não me magoa não Aqui nós é tudo Bife duro Né? Bife duro Bife O bife Que gosta de bife Alfredo Então as pastilhas de cerâmica Tem alguma vantagem Em relação às pastilhas comuns? Alfredo A pastilha de cerâmica Essa tecnologia Vende em corrida Certo? Corrida Você pode ver que Embreagem Tem aquela coisa Sem embreagem de cerâmica Né? Que ela dá um gripe melhor Nas partes ali Que ela tem que Funcionar Certo? É O grande segredo Qual que é a pastilha de cerâmica? Segundo a carro O fabricante Né? Ela freia 25% melhor Ela não faz barulho E Ela É 15% mais macia Ou seja Ela é mais macia Freia mais Dura mais E não faz barulho E Dissipa melhor o calor Então Essas são as vantagens técnicas Do Do Da pastilha de cerâmica Beleza? E o Billy vai ligar aqui Agora O pulidor Vamos ver Vai fazer muito alto aí Vai ter que se afastar Liga Beleza? Alfredo Felizmina Albino Oi Netão Sempre com melhores dicas E serviços de qualidade De quanto em quanto tempo Deve trocar o óleo do câmbio Câmbio diferencial Felizmina Uma regra geral aqui De câmbio manual 50 mil De câmbio automático 50 mil De diferenciais Dianteiro 20 mil no máximo Você assistiu o vídeo de quarta-feira? Esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui? Da S10 Tocou o diferencial dianteiro Viu que a gente Tentou solucionar o problema Da entrada de água lá? Viu que Como é que estava Errado ali? Brastadeirinha Bosquinha ali? Brastadeirinha Porcaria? Então Vamos ver se vai dar certo Beleza, guerreiros? Vamos enxergar a caminhonete Então Óleo diferencial Você pode ver nos manuais Ele sempre O que tem menos vida útil Então Óleo diferencial Traseiro Óleo diferencial Na fase de 20 O traseiro de Hilux Dura bastante Então 50 mil Mas os dianteiros Eu vou trocar com 20 30 no máximo Beleza? Mas a via de regras Em geral 50 mil Para toda Óleo de transmissão Beleza, revina Francisco Zardo Salve, netão Através do seu canal Eu encontrei um amigo De faculdade Aliás Pergunta aí para o Silveira Se ele conhece o Lico Grande abraço O Zardo Do Manaus Do Amazonas De Silveira Grande Chico Um abraço Sensacional, gente O BDA É isso aí Até A que a gente está Prestando aqui A porta da esperança Até os amigos De infância A gente está Fazendo aqui Encontrar aqui Que coisa legal, gente Ô Francisco Que você viu Que o Silveira Te respondeu Aí já Então já Manda o contato Para ele Ele troca E-mail Não sei Beleza? Olha aí Esse é o BDA O canal Da amizade Gilberto A gente segue Netão Responde Câmbio manual Tem filtro Serviço Top Gun E peça Desvendada Beleza Gilberto Não Gilberto Câmbio manual Não tem filtro Não tem filtro Ele tem Imãs No bujão Como já mostrei Para vocês Aqui Inclusive Câmbio diferencial Tem imã Num bujão E no outro Não tem O que significa O imã O bujão Que tem imã Você coloca Embaixo E o bujão Que não tem imã Você coloca Em cima Já peguei Carro aqui Com esse invertido Entendeu? Porque o cara Não sabe montar É aquele pequeno detalhe Que faz toda a diferença Portanto Não tem filtro Beleza? Tem um imã Que retém as imagens Da de granagem Então por que não tem imã? Porque no câmbio No câmbio No câmbio Automático Tem os discos lá Que fazem a frição Das marchas Que ele produz Tem um tipo De um papel Um papelão Chamado composite E naquele atrito Esse papel Vai soltando Pedaço Como vocês viram No filtro aberto E esse pedaço Precisa de um filtro Para não voltar Aí por isso Que tem o filtro No câmbio manual Não tem É só peças metálicas Ferro com ferro ali Portanto Não precisa de filtro Mas tem um imã Para reter As limbalhas Das engrenagens Show de bola? Show de bola! Alisson Fernandes Netão Em países frios É recomendado O uso de líquido Próprio Para limpadores De para-brisas Assim o reservatório E as mangueiras Não congelam Por isso Apenas os editores Eles esquentam Para derreter A camada de gelo Que está sobre eles Curto muitos Seus vídeos Parabéns Olha que informação Importante Você assistiu o vídeo Do manual da Amarok? Esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui? Então Naquele vídeo Eu faço um comentário Olha só O ejetor do para-brisas Da Amarok Não tem Aliás Tem Aquecedor do bico Aí eu fiz um comentário Mas por que aquecer o bico Se o restante das mangueiras Não vai estar aquecido Se congelar Dentro da mangueira Que é fininha Não adianta Aquecer só o bico Certo? Aí o Alisson falou Que em países frios Existe um Um líquido próprio Para isso Que não congela E portanto Se o líquido Não congela O bico Externamente Vai congelar Mas se ele aquece Ele derrete a ponta do bico E consegue injetar Com o líquido especial Show de bola Né guerreiros? PDA É informação Por isso É É É ensinando É ensinando O que se aprende A gente vai trocando Ideias A gente troca ideias E A troca de conhecimento Contrair a matemática Que dividindo O conhecimento Se multiplica Eu falei Uma ideia ali Ele mandou outra aqui E temos duas ideias agora Show né guerreiro? PDA Cássia o canal Melhor não ar Show 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 João Luiz Netão Boa noite E se falando De resistência Da Toyota Se você ainda não assistiu O programa Descobre Turbo Série Top Gear Que linha Toyota Partiu 1, 2 e 3 Fizeram uma série Sobre resistência Da Toyota Espero um tempinho De uma olhadinha Grande abraço João Luiz Londrina Beleza João Luiz Cara Realmente Essa série É top Eu fiquei sabendo Dela Antes Do advento Do YouTube Certo Quando o YouTube Estava incipiente Estava embrionário Estava começando Aí o que acontece Eu fiquei sabendo Desses vídeos Aí E sabe Como é Que eu Desculpa Consigui Assitir Eles Pelo Emúlio Quem lembra Um site Antigo Tem mais de 10 anos Isso Tem muito mais de 10 anos 15 anos Eu acho Que tinha Vídeos Shows Música Nesse site É múlio Quem lembra Aí lá Eu achei O vídeo Baixei E assisti Achei Sensacional Sensacional Agora já tem No YouTube Tem alguns Que você consegue Achar até Um pouco É Um pouco É Dublado Legendado E no canal Tem uma síntese Deles Esse vídeo Aqui Nesse vídeo Tem uma síntese Dos três vídeos Aqui no canal Sensacional Quem não assistiu Procura aí Esse que eu mostrei Do canal É só um curtinho E os outros três Tem direito moral Então não dá Para pôr no canal Mas procura aí Coloca essas palavras Chaves Top Gear Kilo em Toyota Aí ó Vocês vão ver Uma Railukinha vermelha Garbosa Rapaz Até explosão Ela aguentou Até implosão De prédio Ela aguentou Na Cacunda Aí veio o Cedric Soares Falar que Triton chegou primeiro Mas chegou primeiro Derreteu tudo Ferveu O que isso levou O que adianta? Lé, seu Andrade O Netão Boa noite Tudo jóia? Sou seu fã Eu também sou seu fã Seu canal Eu estou assistindo direto A sua live Eu tenho um Railuk 17 Comprei 0 Levei na Topaz Feliz Antônio E gostaria de saber Se é preciso trocar Onde o câmbio automático Sim, Lé Todo o câmbio automático Tem que ser trocado Mas tem que trocar Dentro do protocolo Águia Não adianta trocar fora Não adianta Trocar pela metade e tal Troca dentro do protocolo Águia Beleza? Show de bola Show de bola A primeira troca Eu sempre aconselho ali De 0 a 80 mil A partir de 50 e 50 Vocês já viram aí Os olhos de câmbio automático No canal Mas tem que trocar Levi Medeiros Tudo bem, Netão? Sou inscrito novo E comprei uma Hilux SW4 3.0 Turbo Gostei de saber qual óleo Bificante que usa no motor Esqueci dizer O ano é 98 O Levi Medeiros Eu já consegui aplicar O 10W40 Semisintético nela A Repsol tem esse óleo Beleza? E eu vou ver se Se eu acho ele Eu vou deixar até à disposição Aí já Esse óleo Já vou pedir Vou falar pro pessoal Da Repsol Mandar pra mim Se tiver lá O 10W40 Semisintético De litro Pra ficar com o SW4 A primeira que vai receber Vai ser o Verdurão Netão E não do Silveira Netão O Silveira recebeu O sintético Porque a do Silveira É bomba eletrônica Essa 98 É bomba mecânica Igual a do Verdurão Entendeu? Então o 10W40 Sintético Semisintético Pode colocar Se você não for Semisintético Coloca o sintético Não tem problema Beleza, guerreiros? Beleza Lucas Santos Ele mandou um link Falou Até assiste esse vídeo E comenta com a gente O que você achou dele É assistir o vídeo Na verdade Já tinha assistido o vídeo Já me mandaram antes Adivinha de quem é o vídeo De quem? Dele mesmo O senhor Borges Do jornalismo brasileiro Jornalismo não, né? Do fofocalismo brasileiro Fofocalismo automotivo Ele soltou as pérolas dele Falando que Que tanque não se suja É um absurdo, né? É um absurdo Então, gente Eu falo pra vocês Ele vive do passado As pessoas materialistas Gostam de ouvir ele Porque ele Ele prega As economias burras Do tipo Num limpo tanque Num limpo bico Num troca o tensor Da corredentada Num troca óleo de câmbio E assim vai Um monte Várias, várias coisas Então, é totalmente Descartável o conhecimento Desse cidadão aí Descartável Ele vive de um passado Com certeza É protegido Ele não tem competência Pra tudo isso Entendeu? Não se reciclou Vive de polêmica Pronto Vive de polêmica Ele não se atualizou Está, na minha opinião Fora do mercado Ele vive de um passado Vive do sistema Que o sustenta Entendeu? Do sistema Que o sustenta Lá Como eu digo pra vocês Eles Pode ver Esses prêmios De Oscar Grammy Kikito Homem do ano Mulher do ano Música do ano Pode ver É só aquela panelinha Ali de pessoas Que pregam sempre O mal Então ele ganhou Um prêmio de jornalista Do ano Pronto A validade do prêmio Dele é a mesma Que a CMG Ganhou de homem do ano Entendeu? Ou a nina de mulher do ano Tem sim Coisas cultivas Beleza? Beleza Luiz Filho Já vi muito pecando Falando de lavar esse filtro Mas agora vendo esse Que você abriu Tenho certeza Que eu servi de pessoas Mal informadas Luiz Filho Verdade E teve um outro inscrito Que perguntou Se podia lavar o filtro Gente, lavar Por que, cara? Lavar o filtro Por que? Não lava, gente Aquele cantinho ali Você abre o filtro No caso, eu abri o filtro Ele está lá fechado Você vai conseguir lavar Lá naqueles cantinhos Ali fora Na distância da boca Longe ali Sabe quanto que lava? Não vai E a sujeira vai estar lá dentro E você vai lavar uma peça Que andou 50, 60, 100 Ou que nem nessa Highlogs aí 308 mil quilômetros Pelo amor de Deus, gente Não Não lava Vai trocar óleo do câmbio Troca o filtro Se o cara chegar aqui Olha, eu vim O que aconteceu essa semana aqui? O cara chegou com uma Sang-Yong aí Com óleo bem pé de rato Eu vim trocar o óleo Daqui Eu vim trocar o óleo Daqui Eu falei Nossa, não troca Ah não Nossa, o carro Primeiro que eu não sei Se ele está funcionando bem É uma marca que eu não trabalho E Eu não vou trocar com o senhor Mas daquele pé de rato mesmo Daquele que o rótulo assim Não é igual o rótulo da Bardal Que gruda Aqui ó Você bate Puxa Não, eu estava soltando Aquela cola bem baratinha Como eu falei para vocês Quando o produto é bom Até a embalagem é boa O Max S10 Que é o grande carro-chefe Hoje dos ativos de aditivo Sabe por que ele vem numa lata? Os outros vêm num plástico? Porque o aditivo bactericida Ele corrói o plástico Então Fica mais caro Até a embalagem do Max S10 Empresa séria É outro nível Beleza? Então Tem que trocar o óleo O filtro O limpa-ima A biocard E tudo E essa troca com o Magna O mecânico que compra a máquina Cara Olha Realmente Uns que nós queriam Ter uma caminhada de fazer Que não era Toyota Eu falei Cara Eu não vou comprar a máquina Para fazer A Ranger precisa Alguma outra caminhada Precisa Vou pensar Numa maneira De trocar na Ranger Sem O que eu tenho que fazer Na Ranger É fazer umas planhas De adaptação Certo? Mas Da Ranger Por enquanto Não estamos trocando O óleo de campo automático Aqui, tá Guerrero? E o momento solene Culto Deste canal Mauro Franco E toda a sua sapiência O Mauro Franco Está candidato Está almejando Uma cadeira Na Academia Brasileira De Letras Ele disse assim Serviço de qualidade Explicativo Bastante didático Oportuno E sobretudo Bastante aguardado Pelos guerreiros Da H4x4 É por esse exemplo E essa infinidade De tantos outros Que a família Bilhar sempre cresce Obrigado Netão Tenho certeza Que fazer uns vídeos Assim São resultado De horas e horas De trabalho Mauro Franco Isso é sensacional Tá vendo aí gente Mauro Franco Tem gente que faz Um vídeo comentário Toda semana Ele fala De uma maneira Toda rebuscada Com palavras De difícil De fácil compreensão Mas de alto Que late Ilustrativo Muito bom Mauro Franco Muito bom Paulo César Que legal O acolhimento Que você dá Para os clientes Transparência total no trabalho Por isso que ele viajou Para levar caminhonete Para vocês Deus abençoe Muito obrigado Paulo César Nota 10 Nota 10 E você vê aí No vídeo do Silveira Você viu Ele acompanhou o serviço Total Na Hilux Que a gente estava falando Agora aqui Eu não sei se vai caber O card Guerreiros Porque só cabe 5 cards Tem hora que eu aponto Assim E o card Não cabe mais Só cabe 5 Naquela Hilux Do câmbio Mesma coisa O cliente ficou junto Ali todo o tempo Acompanhando a troca de óleo Gente Eu O cliente quer ficar em cima Do serviço Do lado sentado Por mim Eu sei o que eu estou fazendo Para o cliente Pode acompanhar tranquilamente Não tem erro E o acolhimento aqui É esse que vocês viram E a gente come É É É Toma café Bolacha Pão de queijo Aquela festa Você viu o pessoal da caiaba Estava aí Enfim Tudo Show de bola Pode Vocês viram o Big Ali com spray vermelho Viram Olha o que ele fez Fora a parede Olha o que ele fez É moro isso aí O que? É moro? Não É Joia do infinito Do Thanos Ah Joia do infinito Do Thanos Caiu aonde? Acho que Caiu Ramon Florentino Hashtag Netão Responde Gostaria de saber Se esses filtros São possíveis Lavar Pergunto isso Pois se abertos Estão no vídeo Poderiam ser lavados Porque isso é uma tela Metálica É o filtro Aqui o Ramon Perguntou Olha que interessante Tava Perto daquela outra Pergunta Não Ramon Não pode lavar Não pode Por que lavar? Entendeu? É Contra-producente Você lava uma peça Que rodou 200 180 50 mil quilômetros Você vai contaminar O óleo limpo E ali nos recontos Ali do filtro Ali naqueles cantinhos Ali que você não alcança Quando o óleo novo Passar por ali Ele solta aquela sujeira E manda ela pra dentro do câmbio E aí Bau, bau Não lava Troca Ah, mas o mecânico Aqui falou que lava Muito bem O carro é seu O lombo é seu E você se resolve Depois aí Não Eu lavei Ficou muito bom Beleza, cara Fala o número Da Mega Sena Pra gente aí Fala o número Da Mega Sena Igual aquele cara Que tem L200 E fala que nunca esquentou Cara, joga na Mega Sena Mas passa pra gente O número Que você atuou tudo demais Ricardo Moraes Grande super netão Já estudou no quadro de 2001 E qual a explicação técnica Pra ter melhorado o desempenho Com o Intercooler Grande abraço Ricardo Ricardo Que pergunta top Muito boa pergunta Ricardo O oxigênio Ele aquece ali no motor Como tudo Aquece em volta do motor Ele sai da turbina Aquecido E vem pra dentro do motor Certo? Quando o oxigênio Está aquecido Ele perde o ar Quando o ar de admissão Está aquecido Ele perde oxigênio Quanto o ar mais aquecido Perde oxigênio Quanto mais frio Mais oxigênio ele tem E quanto mais oxigênio Mais potência no motor E mais economia Porque ele vai Queimar as moléculas do oxigênio Não queima o combustível Quando a turbina O ar sai quente da turbina Ele passa pelo intercooler Que é um trocador de calor Ele resfria aquele ar de admissão Resfriando o ar Aumenta a densidade Aumentando a densidade Aumenta as moléculas de oxigênio Essas moléculas entram na admissão Com um ar bem rico Tornando assim mais potente o motor E economizando combustível Essa é a explicação técnica Para o aumento da potência E do consumo Com o uso do intercooler Beleza? Beleza Ele aumenta a densidade do ar Ao resfriá-lo E ao resfriá-lo A densidade maior Aumenta o oxigênio presente Naquele metro cúbico Ou naquele centímetro Cúbico de ar Admitido ali Na câmara de combustão No ato da compressão Show de bola? Show de bola William Vichowski Netal Parabéns pelo seu trabalho Tem um W4 2007 Com 240 mil quilômetros Pela manhã Até a temperatura Esteja na temperatura Normal Pela manhã Até que a temperatura Esteja normal Faz um barulho De frente no motor Isso é normal? Hora de acionar O modo Não é tão paranormal E Mickey William, cara É difícil Você descrevendo isso Mas eu entendo O que você quis falar E eu posso dizer Para você o seguinte Todo motor a diesel Na partida pela manhã Ele tem um barulho Diferente mesmo Um castanhado Um estralado Algo do tipo Certo? Então eu vou falar Para você o seguinte Eu tenho quase certeza Que é normal Você tem que perceber No motor Por quê? Luz de injeção acesa Perca de desempenho Vazamento Outros sinais Que indiquem problemas No motor Não só o barulho Todo barulho Com o tempo Vai ter uma folga Ou uma diferença Ele vai dar Um barulho diferente Portanto Na partida pela manhã Até mesmo a garbosa Carro da gasolina Você dá a partida É por isso Que nesse canal Eu já ensinei várias vezes Antes disso aí Com o carro Vai lá Dá a partida E deixa ele funcionando 5, 10 minutos Depois você sai Que ele lubrifica tudo Preste todas as galerias De lubrificação O comando de válvore Está lubrificadinho E você pode viajar Ou andar tranquilo Beleza? Então William Eu acho Eu acredito Que é normal Mas eu não ouvi o barulho Se estiver incomodando Bastante Você leva no mecânico Ou numa retífica Show de bola? Show de bola Esse mecânico É quem? Então vai ter Mas ele fez Você de outra cidade Você de outra cidade Outro universo Entendeu? Mas traz Olha o amigo Quer vender Para o seu serviço Para você trazer aqui Esse amigo Você está indo bem Meu filho Você está indo bem Eu queria que você Tuzesse carrafinho William Está vendo aí? É que é o meu oficino Então Traz aqui Vai ver o barulho É Olha aí Vamos lá Juliano Rosa Pilar Timas Godoy Pilar Silvia Pilar W7 Pilar Sigson Pilar Esbitzer Pilar Marcelo Pilar Eduardo Aranha Pilar Todos os pilar O inscrito Você que dá like Você é Pilar do canal Pronto? Beleza? Agora o seu foi muito Politicamente correto Ah chega Eu não aguento Eu não aguento Todo mundo Vamos encerrar com o W197 Novamente ele faz Aqueles comentários Deles pontuais Ele falou assim Quando a gente vai na Águia Podemos participar Dos reparos E somos orientados Dos possíveis reparos Que teremos que fazer No futuro Que temos Ou teremos que fazer É muito bom Sentir essa confiança Essa revisão Da máquina Do Silveira Foi simplesmente Sensacional W197 Que veio aqui E a gente está combinado De trocar Olha o câmbio Da W197 Da próxima É isso né? Portanto que eles Vocês viram aí? Show de bola né? E vou resumir Com duas palavras Parabéns Show de bola né? Show de bola Show de bola Desta maneira Nós encerramos mais um De pergunta O mecânico Netão E o mecânico Nigue Ah E antes de nós ir embora Rapaz Me mandaram um vídeo De uma garbosa No meio do mato Rapaz Vocês tem que ver Olha só Não Tinha até Planta dentro E a bicha funcionou Esse motor é lendário Esse motor é lendário Olha aí E detalhe Perceba na caminhonete Lá que ela foi incendiada Ela pegou fogo Por algum motivo Pegou fogo ali Por dentro Certo? Netão Carbosa pegar fogo Netão Não meu cego Botaram fogo dela Ou ela estava lá No meio do mato Pegou fogo naquele mato Pegou nela Nunca ouvi relato Dessa caminhonete pegar fogo Nunca Nunca 20 anos de oficina Mas Há 30 anos Mexendo com essa caminhonete Quase E nunca ouvi falar De Essa caminhonete pegar fogo Nunca Show de bola né guerreiros Sensacional Domingo não tem vídeo Domingo não tem vídeo Não consegui nenhum manual Então domingo não terá vídeo Beleza guerreiros? Então aproveita o vídeo de sabadão aí Assinta esses vídeos antigos E Quer dar um recado Para os guerreiros? Não Vai ter domingo tem vídeo Vai ter domingo tem vídeo Show de bola Vamos encerrar? Vamos Olha aí guerreiros Guerreiros Eu quero mostrar meus desenhos O Homem-Aranha E O Ninja O Ninja Caminhar Guerreiros Ah netão Cadê o lápis? O mig Eu peguei o mig É Eu peguei o mig Meio rapidão Para vir E ele não pegou a mochila dele Aí nós temos que fazer Para escrever Desenhar Beleza? Parabéns Show de bola? Vamos encerrar então? Guerreiros Como sempre Família é nosso maior patrimônio Beleza? Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Camionete Camionete